Ainda assim, o Fluminense do Diniz deixava muito espaço, né? O jogo, a semifinal da Libertadores para o Internacional foi... Eu acho que faz parte do pacote. Ah, sim, o Inter naquele confronto teve algumas oportunidades. A impressão do Valência foi fundamental para que o Fluminense... Então, você divide em quatro tempos aquela decisão, o Inter foi melhor em pelo menos três delas, né? O Fluminense conseguiu resolver. Era esse o detalhe. Só que o adversário jogava. Os times do Diniz têm essa característica, eles jogam. Mas o adversário vai jogar também. O dia que o adversário estiver num momento legal, e o Racing hoje teve esse momento legal, atropelou, cara. É, e logo de cara consegue aproveitar as oportunidades, né? Exato. Com uma precisão, assim, também, que é raro a gente ver numa final. O Racing chegou aquelas três vezes, digamos assim, fez os três gols. O primeiro foi anulado. Então, o Racing também viveu um bom dia. Mas você viu uma coisa, né, Bené, e quem nos acompanha. Fez o primeiro gol, foi anulado, mas não recuou, não... Falou, peraí, não. O Racing saiu para o jogo. O Racing entendeu o seguinte, isso aqui é um jogo só. Vamos sair para matar. Vamos jogar. E vamos sair para definir. Jogou no campo do Fluminense. E vou definir. E pressionou e foi. Do Cruzeiro, perdão. A estratégia elaborada pelo Gustavo, técnico do Racing, foi exatamente essa. Vamos, eles não vão respirar. E aí, talvez seja, isso passe também pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, já está um pouco, digamos assim, todo mundo já conhecer, já está manjado o estilo de jogo do Diniz, ou isso para uma final, vocês acham que não faz muita diferença? Qualquer treinador pode ser estudado, o Costas pode ser estudado também, qualquer treinador que você respeite, no mínimo, você tem um bom conhecimento sobre o que ele é capaz de fazer. E mesmo o Diniz sendo tão estudado, tão visado, ele tem virtudes, né? Difícil de marcar o time do Fluminense, ou do Fluminense, os times do Diniz, eu estou com o Diniz do Fluminense. É difícil marcar os times do Diniz quando eles têm tempo de trabalho, quando eles estão ajustados, quando eles têm os processos mais definidos. Talvez o momento do Cruzeiro não seja nem uma questão de jogador, nem de estilo de jogador, seja de amadurecimento do próprio trabalho. São muitos jogos, né? É possível que o Diniz, mais à frente, empreste ao Cruzeiro aquelas ideias que o Fluminense assimilou também. E ele consiga também, não só permitir, mas criar com muito mais qualidade, era o caso do Fluminense e do Diniz, que permitia, mas criava com qualidade. Agora, esse time do Cruzeiro parece que se perdeu na estratégia, na administração da energia dentro do jogo. Quando acordou, já tinha acabado a partida. Você não entra tão disperso. Não pode. Você não entra com aquele nível de desconcentração. Não pode, não pode. Você não entra para abafar e permitir o adversário crescer como cresceu, senão não dá para recuperar. Uma decisão não perdoa isso. E o Cruzeiro tem alguns jogadores ali acostumados a momentos decisivos, né? Acho que não dá para a gente botar na conta também. Não é só na conta do treinador, não? Claro que eu digo assim dos jogadores, eu digo dos jogadores, assim, experiência em jogos decisivos. Ah, tem um caso de campeão do mundo. O próprio Mateuzinho, campeão da Libertadores, o Mateuzinho Henrique, o Wallace também já acostumado. Então não pode, acho que também não é muito disso. A gente olha, por exemplo, o ataque Gabriel Verão e Caio Jorge. Ah, são dois jovens, vão sentir o peso de uma decisão. Acho que isso não serve assim como um argumento também para esse time, né? O próprio Gabriel Verão jogou, foi longe na Libertadores com o Palmeiras. Exato, eu acho que aí é uma equivocada preparação coletiva. E talvez passe por isso. Não é o Boca, não é o River. Ah, então... Falta saber que o Racing é campeão do mundo também, né? Eu digo, você tem que conhecer a história. Tudo bem que há um desprezo, de forma geral, no Brasil, pela história, pelo passado. Mas você tem que saber que o fato de não ser Boca e River não significa que é uma equipe qualquer. Ó, vamos lá. Racing tem história, gente. Racing tem currículo, tem conquista. Uma grande torcida que hoje foi a maioria lá, né? Hoje a torcida foi dominante no estádio. Então, assim, é inaceitável que você entre numa final com o nível de dispersão que o Cruzeiro entrou. É uma final. Ela pode ser contra um time como o Racing e pode ser contra um time que não tenha tanta expressão. Ela exige de você concentração. Se ela é contra um time como o Racing, você tem que estar atento porque é um time como o Racing. Se ela é contra um time sem tanta expressão, você tem que chegar e se impor para definir aquilo logo. É, é. Não, e a estratégia não foi para isso, né? A estratégia, pelo contrário, eu não entendi. Honestamente, o Cruzeiro não sabia o que queria no começo da partida. Se apertava, dava espaço. Tentava sair jogando, o Racing pressionava, o Cruzeiro não tinha por onde escapar. O Cruzeiro parecia estar fora do jogo. Os jogadores pareciam estar tônitos. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Esse, para mim, é que é um ponto... Barata voa completo o time do Cruzeiro. Esse é um ponto que eu fico pensando assim, cara, como é que você entra em campo para disputar uma final e com tantos significados que essa final tem? Por quê? Se você vence, ela te coloca na Libertadores. Você não está bem no Campeonato Brasileiro. A gente coloca na fase de grupo. A gente coloca na fase de grupo da Libertadores. Do ponto de vista financeiro, para um clube que se transformou em SAF, é altamente vantajoso. O dia era hoje. Entende? E, ao mesmo tempo, vai te permitir pensar com tranquilidade o restante do final da temporada. Opa, agora é hora de analisar quem a gente quer, quem a gente não quer e planejar a próxima temporada. Então, tem uma série de... é uma conta de várias parcelas. E a parcela que envolve o comportamento dos jogadores, ela é de muita importância. Afinal de contas, é uma decisão. O Cruzeiro caiu na casinha do Volte ao começo do jogo, né? Sabe? É uma decisão. E o Racing entendeu que era uma decisão. O Racing, que passou pelo Corinthians, jogo difícil, jogo puxado. O Cruzeiro... Foi buscar a virada, né? No jogo da Volta, o Corinthians abre o placar. O Cruzeiro pegou o Lanús. O Lanús não é o Racing. O Lanús está abaixo do Racing. Na hierarquia do futebol argentino, nem a hierarquia... Vamos ficar só na hierarquia do futebol argentino. Digamos que bem abaixo. Bem abaixo. E o Cruzeiro passou. E aí achou que o Racing é o terceiro. É, e assim, a gente até lembra. O Cruzeiro passa no mata-mata pelo Boca, né? O Cruzeiro tem alguns momentos de desaque dentro desse mata-mata. Aí não teve dispersão. É. Mas veja bem, você não pode... A dispersão não pode ser seletiva. Ah, é o Boca, então eu estou dentro. Ah, é o Racing, o Racing. A gente segura os... Aquela estratégia que é muito típica do futebol brasileiro. A gente segura os primeiros 30 minutos. E aí depois a gente... Não. Perdeu nesses 30 minutos. Perdeu nesses 30 minutos. Você ia falar do Barreal e o Lautaro Dias, a entrada deles no segundo tempo. Eu também achei tardia. Achei que o Diniz podia ter reagido um pouquinho antes. Achei que o time estava pedindo. Se não no intervalo, porque ele tem o mérito até de ter voltado com o mesmo time e ter diminuído. O Caio Jorge no segundo tempo acaba fazendo. Mas eu espero, pelo menos o Lautaro Dias, que eu acho que tem mais explosão. Porque, cara, se entrar... E foi celebrado pela torcida do Cruzeiro, presente, quando ele é chamado do Banco. Não, estava pedindo antes. O torcedor do Cruzeiro estava pedindo. Cara, você entra aos 33 minutos do segundo tempo. Num jogo pegando fogo como aquele. Até você entrar na temperatura do jogo, acabou o jogo. Não, e o adversário está substituindo, vai ter um tempo técnico, o jogo vai parar. E aí entra nesse momento a malícia de picar o jogo, né? O time que está vencendo. O cara não entrou no jogo. E é natural, né? O time que está à frente. E o Gabriel Verão foi nulo, né? Nulo. Simplesmente um jogador que não conseguiu se encontrar na partida. Sempre marcado. Não era uma opção de troca de passe. O jogo acelerado com ele não funciona, porque ele é um jogador lento. É um jogador mais de trabalhar com a bola no pé. A marcação do Racing era uma marcação que pressionava. Matheus Pereira também, né? A gente não quer individualizar. Falou do Wallace, falou de outros jogadores. Mas o Matheus Pereira, na hora de decidir também, é outro que flutua. O nível de competitividade baixou. É. Baixou. O segundo gol do Racing, ele começa com o Matheus Pereira perdendo uma bola no meio de campo, caindo no chão. Aí, no Brasil, nove entre dez árbitros vão apitar dizendo que foi falta. Aí, o lance segue. Ele é obrigado a levantar. A bola vai para o lado esquerdo, é cruzada. Tem um corte. O Wallace toca de cabeça, vai de novo no Matheus Pereira. Ele cai. Nove entre dez árbitros no Brasil. Falta. E aí, a jogada prossegue, sai o gol do Racing. Ou seja, você não viu do outro lado, nenhum jogador do Racing não encontrou um Caípe de falta. Amigo, a arbitragem sul-americana, ela erra, ela tem seus problemas, mas ela tem um conceito de jogo que a arbitragem brasileira não tem. Ah, eu te diria até... Acho que são algumas diferenças até em relação aos acréscimos. Pequenos detalhes da arbitragem brasileira. Não é arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira, quando apita jogo sul-americano, é diferente. O árbitro brasileiro, esse aí que você está falando... É a arbitragem brasileira no Brasil. É isso, é a arbitragem brasileira no Brasil. Porque esse juiz aí que você está falando que marca falta, ele marca falta no Brasileirão. Esse mesmo juiz, quando apita jogo sul-americano, ele acaba não marcando. Precisamos falar sobre Cássio, hein? Não me deixa esquecer. Só passar os números do jogo, né? Vitória do Racing por 3x1. E aí, como os números, né? Às vezes mentem, né? Podem mentir. Por isso que a gente está aqui para contextualizar. Posse de bola do Cruzeiro, 70% contra 30% do Racing. Finalizações, 11x7 para o Cruzeiro. Grandes chances. Tudo igual, 3x3. E aí, a gente olhando para o placar, vê que as grandes chances do Racing é o número exatamente igual ao de gol. A gente é um fã de precisão, né? É, exato. Defesa do goleiro, 4x2 para o Racing. E o número de passes trocados do Cruzeiro teve 523. O Racing, 219. Números que mentem, né, Lino? Não, os números nunca mentem, cara. Nunca mentem. Porque eles falam sobre isso mesmo, né? O Cruzeiro teve muita bola, mas não foi eficiente. O Cruzeiro teve várias oportunidades, mas não teve com qualidade. O Cruzeiro foi capaz de assumir controle do jogo, mas já foi um controle tardio. O cara precisa saber olhar e a radiografia. Precisa saber ler o exame. O retrato, sozinho, pode dar a entender que o Cruzeiro foi dominante em algum momento. Só se o médico for ruim, cara. Ele vai fazer a análise errada. Em nenhum momento o Cruzeiro foi dominante. Está contada a história do jogo aqui, cara. Pela ineficiência do Cruzeiro. De que adianta ter a bola? Eis o número. De que adianta ter tanta oportunidade? Eis o número. Está tudo associado à eficiência. Onde no campo você tem a bola também faz diferença. Em que momento da partida você foi dominante? Quando você foi dominante, você fez o quê? Acho que os gols muito cedo no jogo podem também guiar um número desse, né? Porque, assim, o Racing também não precisava sair tanto para o jogo para buscar mais gols. Faz 2x0 muito rápido. Depois meteu 2, chamou o Cruzeiro, agora vem. E aí é a estratégia correta a se fazer nessa situação. E facilitou a vida do Racing. Porque quando chamou o Cruzeiro, o Cruzeiro não tem como jogar em velocidade. Ah, sim. Chamou o Cruzeiro. O Cruzeiro veio. Mas e aí? Aí o Cruzeiro fica tocando a bola. É que agora não tem mais espaço para velocidade. Aí sim vem o jogo de controle. Mas você vai controlar tomando 2x0, cara? Não vai controlar. Entende? E essa posse de bola que se revela totalmente sem objetividade, inoperante, os caras até aplaudem. Ah, é? Então fica. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aqui está acontecendo nada. É, e quantas dessas 11 finalizações realmente foram perigosas? Eu não me lembro. Talvez as duas do lance do gol. Porque é realmente uma grande defesa no primeiro momento e depois do gol. E é só dessa defesa que eu me lembro. As outras eu não me lembro. Assim como o Cássio também não trabalhou muito no jogo, não. O Deveria ter trabalhado. Aí o tema que o Lino queria puxar.